Na verdade é algo novo, algo novador, a minha noite realmente começa a se preocupar com questões ligadas ao ser humano, à natureza, ao planeta, algo totalmente diferente. Então a gente pensou em não simplesmente fazer o tema, ir para a rua e proporcionar alegria, mas sim dar a nossa colaboração para o meio ambiente também, para as pessoas, para a cidade que vive aí. E talvez seja o momento em que mais se mexe com a natureza, mais ela é desgastada. É a questão do carnaval, é o momento em que a gente gasta mais água, é o momento em que a gente gasta mais energia elétrica, é o momento em que o lixo é mais acumulado. Então a gente veio esse pensamento que o homem da minha noite agora, como esse patrimônio, esse grande símbolo, ele tem a obrigação de participar dessas questões também sérias, não só de alegria, de tradição, de magia, de misticismo, mas também fazer essa relação com a sociedade de uma forma geral. Então a intenção da gente é orientar realmente com essa capacitação, dar um suporte aos catadores, para que eles possam realizar um trabalho com mais qualidade. Afinal de contas são pessoas que são muitas vezes discriminadas pela sociedade e que na verdade talvez eles façam muito mais pela natureza do que nós, que somos nós que jogamos o lixo na rua. E eles estão lá para fazer o trabalho de formiguinha, talvez eles não tenham nem consciência todos desse papel tão importante que eles desenvolvem. E é isso que a gente quer, que eles tenham essa consciência, que eles sejam mais valorizados e que a gente possa contribuir de uma forma mais decisiva com esse profissional e com a cidade de uma forma geral. Quais são as orientações que você lançou para eles? Ah, são tantas, né? O que você falou de dermatologia? Vamos ter um médico dermatologista da Associação Brasileira de Dermatologistas, que vai orientar os catadores sobre o cuidado com o seu corpo, com a sua pele. Vamos ter também uma doutora em meio ambiente, que vai dar uma palestra também sobre as questões ligadas à natureza. Enfim, tentar conscientizar os catadores sobre a importância deles, inicialmente, e depois como eles podem atuar nesse processo de uma forma mais qualificada. Acho que a intenção é essa. Então, já é isso. Como é que está a programação dessas ações? Como é que vão acontecer? A primeira acontece dia 29, pela manhã, na sede do Homem da Minha Noite, que é essa capacitação. A segunda, o carnaval é dia 9, dia 7, uma quinta-feira, o Homem da Minha Noite sairá pelas ruas, com sua diretoria, provavelmente com os catadores, de casa em casa, pela reladeira do sítio histórico, conscientizando os foliões que nesse momento já estarão na cidade, né? E os turistas, os foliões, enfim, todos de forma geral, com adesivos, com panfletos, tentando conscientizar as pessoas desse momento histórico que o Homem da Minha Noite está proporcionando, né? E que eles possam vir a colaborar com o carnaval mais sustentável. A ideia de vocês é que anualmente, a partir de agora, a estilista, o item da roupa do Calum? É verdade, né? Algo novo, totalmente diferente, passamos tanto tempo com os alfaiates da cidade, que infelizmente desapareceram, é uma profissão raríssima, a gente não encontra mais. E Brasil, o Mestre Brasil, foi uma figura que marcou a história do clube, então, nada melhor do que homenageá-lo, colocando ele como o alfaiate definitivo da história do Homem da Minha Noite, e a partir de agora, abrir esse espaço novo. Com certeza, as roupas vão vir super diferentes, né? Vai mexer um pouquinho com a questão da tradição, a gente sabe disso. Mas eu acho que vai ser algo novo, diferente, e tudo tem que ser renovado, precisa ser renovado, para que esse grande símbolo da cultura pernambucana cresça a cada dia. E sobre a escolha dos homenageados? É, sempre é muito difícil escolher os homenageados, né? Mas eu acho que foram duas escolhas perfeitas, né? Francisco José, por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, referente à questão da sustentabilidade. E o Mestre Brasil, com a história eterna dentro do Homem da Minha Noite, uma figura sensacional, inesquecível. Então, não poderia ser melhor essas duas escolhas. Obrigado. 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 Obrigado.